Salve galera, bom dia, boa manhã de domingo, né? Pra você que acorda cedo, tá ouvindo a vaca berrar lá, ó Solão já tá estralando aqui no sítio E vamos continuar aqui a falar sobre as plantas que resistiram bem ao frio Aqui na nossa região, né? Essa é uma pinha, a nona escamosa, sofreu bastante, né? Os cítrus até que aguentaram bem As cicas Mas em especial eu quero falar dessa daqui, ó Vocês já tão vendo quem que é, né? As bananeiras já tão começando a se recuperar, né? Soltando brotações Uma hora que tava aqui no meio, eu pequei Tinha tirado as bananeiras, achando que não vinha mais frente fria Sofreram bastante Esse daqui é um engaxe nela Ele tava protegido por essa, então acabou se dando bem também Mas olha aqui a nossa mocinha, ó Inclusive aproveito aí pra responder a pergunta de alguém que perguntou um tempo atrás Se a amora paquistanesa é produtiva Tá aí a resposta, galera Tem um pouquinho de fruta, viu? Dá pra ter uma noção? Não tão maduras ainda Mas tem um pouquinho de fruta Esse ano vai dar pra experimentar bem Pena que é uma Uma frutinha muito perecível, né? Não tem como a gente enviar Dela Foca aí, celular Não tem como enviar, porque Não aguenta o transporte, né? Vai se... Vão se perder, né? Aí, ó Um pouquinho de amora Né? E de repente até isso daqui foi uma resposta Ao estresse, né? Que ela sentiu aí do Da sequência de geadas que a gente teve por aqui Então, ó A abelhinha já tá aí Querendo começar a acordar Acorda aí, já tá aí Né? Uma caixa isca Meu pai quer Chegado nas Meliponas Tem melipona pra todo lado aqui Então é isso aí, galera Comprei até um refratômetro Né? Que é aquele aparelhinho que Mede O grau Bricks Das coisas, né? Pra ver o teor de açúcar que tem E assim que madurar A primeira aqui Dessa Dessa bela safra Transcutando a Siriema Será que Três potes, né? Que é sinal de chuva Conversa de Juraíra Um abração pro C aí Fio de Limeira E Então é isso aí Assim que madurar Vou fazer o teste aí Do Bricks Pra ver qual O grau Bricks Dessa amora aqui Porque Ela realmente é muito doce Ó Sortinhas Beleza, galera? Então Aproveita aí Pra se inscrever no canal Né? Se ainda não é inscrito Que assim Daqui a uns dias Você fica sabendo Ó Essa daqui Daqui a uns dias Já vai estar madura Né? Se inscrevendo Você De antemão Vai estar sabendo Aí quantos Qual é o grau Bricks Da amora Paquistanesa E tá aí, ó Excelente produção Né? Acho que associo As podas Que foram feitas Né? Que a gente tá tirando Bastante galho O pessoal tá comprando Bastante estaca Estão tendo bastante Sucesso aí Com o enraizamento Das estacas Acompanhem, né? As nossas redes sociais Aí do Safari Garden Que direto Que o pessoal Manda pra gente As fotinhas A gente posta lá Né? Pra turma Animar E ver que De repente Não é tão difícil Quanto pareceu Pra mim Fazer as mudas Dela Tá joia, galera? Então Um excelente Domingo aí Pra vocês Suas famílias Um bom almoço E que logo Chovam Aí na sua região E aqui também, né? Então Até mais Deixa o joinha Aí se gostou E compartilha Esses vídeos Com seus amigos Mamãe Natureza Agradece Valeu! Tchau! 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 Tchau!